Eu não acho que a prova vai ser mais difícil em termos dos conteúdos. Ela vai ser mais difícil por questões estatísticas, pela retirada dos pontos. Sim, mas como vai ser a primeira vez que a gente vai ter essas três disciplinas, eu acho que a prova vem mediana na sua dificuldade, fora, né, tendo o plus dessas três novas disciplinas. Ou seja, o 38 é uma boa oportunidade de passar. Se a gente estudar direitinho, o 38 é uma boa oportunidade para ser aprovado. Serve para a segunda fase também, professor? Não, isso aqui é específico para a primeira fase do 38. Galera da segunda fase, eu vou conversar com vocês depois da oportunidade.